Padre, se aproximando do Carnaval 2015, qual o sentido do Carnaval para a Igreja? Amigos da TV Diário, o sentido do Carnaval para a Igreja foi uma festa começada pela Igreja no início. Depois, essa festa foi tomando outras proporções e hoje praticamente se tornando uma grande festa popular da participação de todas as classes sociais, podemos assim dizer. Então, é uma festa que inspira todos os cuidados e toda a atenção por parte de quem vai participar, quem vai brincar o Carnaval, no sentido de respeitar o seu próximo. A orientação da Igreja é que justamente nesse período a pessoa tenha em si o respeito a si mesma e também aos demais, os que estão envolvidos nessa grande festa popular. A recomendação da Igreja é justamente para se combater os excessos, porque se criou uma mentalidade que no Carnaval se pode tudo sem assumir as consequências dos seus atos e os limites justamente da sua liberdade, no direito do outro também, de proporcionar um período de festa, de harmonia, de paz, de compreensão, de solidariedade com todos, porque senão passaria de uma festa cristã na sua origem para uma festa de vandalismo, de violência, de todos os aspectos que nós podemos imaginar. O senhor falou que o Carnaval teve início no pensamento da Igreja. O Carnaval de hoje, o senhor acredita que ainda existem traços cristãos no Carnaval? Olha, nós podemos analisar vários aspectos. É um tempo em que as famílias também procuram se reunir. Então nós não podemos deixar que é uma festa anticristã ou totalmente pagã. Existe, pelo fato de estarem reunidos, existe também esse aspecto. Imagine também nesse período do Carnaval, quantas pessoas não procuram lugar para rezar. Quantos retiros nós temos na nossa região? Cajazeiras, Souza, Pombal, Catolé do Rocha e outras, inúmeras outras paróquias e cidades que promovem o Carnaval para as pessoas que não vão para a folia, que não vão para o frevo. Então nós podemos dizer que o Carnaval é uma festa ampla das mais diversas participações. Seja diretamente num bloco, seja diretamente como um folião, seja também como cristão se preparando para a quaresma, para a quarta-feira de cinza, quando a proposta é conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o que nós ouviremos na quarta-feira de cinza. Então o Carnaval é também uma oportunidade de pensar e repensar a vida, que não é só trabalho, não é só prazer, folia, frevo, mas é também responsabilidade, compromisso consigo mesmo e compromisso e respeito com os outros. Então o Carnaval, nós não podemos estabelecer, dizer que é uma festa profana, pagã, mas tem a sua dimensão de encontrar pessoas e de celebrar também a alegria com respeito, respeitando a si mesmo, respeitando os outros, para que possa-se ter uma festa de alegria, de felicidade, de realização. Deus quer a felicidade das pessoas, mas quer também que as pessoas respeitem a si mesmo e respeitem os outros como imagem e semelhança de Deus e como filhos e filhas de Deus que nós somos. Os retiros também realizados por diversos grupos e até mesmo comunidades católicas é também uma opção, não é, padre? Com certeza, é uma opção muito boa, muito proveitosa, porque quem participa do retiro não reza apenas pelo grupo que está lá, mas eles estão também em sintonia com aqueles que estão nas praças, estão nos corredores da folia, não é? Então, viver essa comunhão bonita. Veja, em Campina Grande acontece um período de reflexão filosófica e teológica e espiritual para os mais diversos grupos, porque Campina Grande não tem o carnaval, acontece o carnaval, mas é fora de época. Então, nós percebemos que há uma diversidade dos acontecimentos e das promoções. que facilita e dá oportunidade a todos para que se possa viver bem esse tempo. E se preparando para o tempo da quaresma, que começaremos logo na quarta-feira de cinzas. E aí E aí E aí